Bom dia, bom dia, galerinha de Uro Vamos pra mais uma Que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida nesse dia E que tudo vai dar certo, né? Roda a vinheta Vamos pra mais uma ali, né? Com Deus Colocar Deus no início Ele cuidará do fim Vamos que vamos Vamos ver se vai pegar, né? Vamos lá Opa Só mais um, hein? Vem, viu? Tudo vai dar certo Beleza, galerinha? Bora pra mais uma Apartar ali pra nós Acelerar Acostadinho, embarcadorzão aí Pra embarcar Pra separar lá, embarcar Pra nós arrochar o nó Vamos que vamos Pode arrochar aí que nós separa aqui Devagar, devagar, devagar Pra não machucar Aê, aqui nós repara Oô, bicho bruto Oô, bicho de oliva do transar E aí, galerinha? Carregadinho Saindo aqui da fazenda E bora Ó, e só lembrando Só lembrando pra vocês Deixando bem esclarecido aí Transporte de gado aqui É tudo organizadinho Tudo nos conforme Na lei certinho, viu? Tem nota Tem guia Tem tudo Aqui não anda bagunçado não É a guia A guia da agrodefesa aí É Anda tudo nos conforme Tudo arrumadinho Não anda nada bagunçado Tudo certinho Dá direitinho, né? Pra não ter problema Trabalhar Mas trabalhar com Segurança Trabalhar Certo, né? Ninguém perde por andar certo Né, moça? Beleza, galerinha? É, vamos lá Eu vou cortar aqui pro vídeo Pra ficar muito comprido Aí daí a boca E a gente volta de novo Beleza? Valeu, galerinha Tamo junto aí Beleza, encostadinha Já chegou Só desembarcar aqui Só desembarcar o gado Aqui Tudo de bal Vou pegar o sinal verde Pra nós descer Beleza? Aí, galerinha Encostadinha ali Mais gado lá Mais ali Vai esperar o sinal verde ali Pra nós descer É só conferir a nota Lá Liberar pra descer Vai pra lá E aí Beleza, galerinha? Esse aqui foi mais um aviar aí feita Um vídeo no canal lá, beleza? Se quiser gostar, se inscreve no canal Deixa seu like, dá aquela força aí, beleza? Tudo bom!